Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, se você não me conhece, meu nome é Diego Iga, sou piloto de drift, meu carro com a plotagem nova tá logo ali ó, pra quem não assistiu, fiz uma live ontem revelando a nova plotagem do meu carro e agora graças a Deus o carro está praticamente, não tá tudo pronto, mas se eu quiser sentar nele, gravar um conteúdo viral, gravar um vídeo, ir pra algum evento, alguma coisa, ele já está propício a isso. Galera, é o seguinte, antes de vocês assistirem o vídeo até o final, se não é inscrito por favor, se inscreva no canal que estamos batendo quase 500 mil inscritos no canal velho, tipo 500 mil pessoas mano, é muita gente e quando bater eu vou fazer um vídeo especial 500 mil com o meu 350Z acelerando, tá ligado? Então, se quer ver esse vídeo, já se inscreva aí se não é inscrito pra gente acelerar esse carro aqui no galpão ou em algum lugar, sei lá, vou decidir ainda e é isso rapaziada. Bom, o vídeo de hoje eu vim trazer uma reaction, tá ligado? Eu vim, vou reagir ao vídeo da primeira etapa do meu campeonato, a primeira etapa do campeonato paulista de drift, foi a minha primeira vez andando na pista com esse Nissan Silvia S13, tá? Foi assim, uma parada muito doida, porque o carro tinha motor CA24 2.4 original, tinha 160, 170, não lembro o certo agora, quantos cavalos de motor era declarado no documento desse carro, no documento do motor desse carro, né? E, mano, foi uma parada muito louca, tá ligado? Porque eu tinha 14 anos, 14? É, eu tinha 14 anos, foi, como eu posso dizer, bizarro assistir isso agora, porque hoje eu vejo o quanto eu não sabia nada quando eu comecei, sabe? O quanto eu era sem noção das coisas, sem conhecimento, sem prática. Hoje o cenário atual, 2020, você pode aprender a fazer drift na sua casa, tá ligado? Tipo, simulador, vários pilotos hoje gravam vídeos bons, vídeos de ponta, que dá pra você assistir e aprender um pouco. Tem vários vídeos de dica de como fazer drift, de técnica e tudo mais. Então hoje ficou muito mais fácil fazer drift. E também, pra quem não sabe, eu tenho a minha escola de drift presencial, tem online também, que logo, logo vamos abrir carrinho novamente, mas a presencial, esperar passar essa questão do coronavírus, né? Está ativa e agora fica fácil as pessoas aprenderem a fazer drift antes de ir pra pista. Pra vocês terem uma noção, antes de ir pra pista, não, antes de ir pro campeonato. Só pra vocês terem uma noção, nessa época que eu andava, velho, eu vejo meus alunos que saem fazendo drift hoje do cartódromo. Qualquer aluno hoje, qualquer aluno hoje, que saiu fazendo drift, anda melhor do que eu nesse meu primeiro campeonato, tá ligado? Tipo, era muita falta de noção, falta de conhecimento, de saber o que tem que fazer em tais situações. Vocês vão ver esse vídeo, tem até uma batida, é um bagulho bizarro. E também, eu vou denigrir um pouco da minha imagem agora. Vou mostrar pra vocês o quanto eu era feio, bizarro, cheio de espinha na cara, com cabelo gigantesco naquela época. Mas, foi uma fase boa do caramba na minha vida. Foi uma parada muito da hora que eu vivenciei naquela época. Era uma coisa de doido, pra vocês terem uma noção, eu mandei até um vídeo agora pro Tiaguinho, o Tiaguinho Romano é meu brother. Que tipo, naquela época, ele usava pneu 225 4517. E hoje, ele fica brigando comigo que ele acha a medida de pneu que eu uso fina, que é a 245. Esse ano mudou, vai ser 255. Mas, engraçado, velho, lá no começo, tipo, ninguém ligava pra isso, sabe? Era, põe o que tem e bora andar. Bom, aquela época era muito da hora, galera. Eu vou abrir o vídeo aqui agora. O gestor vai colocar uma janelinha da minha cara aí na tela. E, meu, eu quero assistir esse vídeo comentando com vocês, tá ligado? Literalmente reagindo, falando as paradas que aconteceu. Eu vou dar play aqui no celular. E, mano, foi muito, muito divertido. Essa etapa foi o primeiro campeonato paulista que teve no Brasil de drift, se eu não me engano. Eu participei. Foi muito da hora naquela época, tá ligado? Tipo, mano, enfim, enfim. Foi da hora. Vamos assistir junto aí e eu vou comentar pra vocês. Bora lá. Esse momento aí, eu e meu pai colocando adesivo no carro. Na época, o nome da NSC Garage era Net Street Car. Tem bastante coisa aqui hoje. Nunca tinha andado com esse carro. Gostei bastante. Consegui entrar mais de 100 por hora na curva. Olha eu falando. Foi muito da hora. Eu só tinha andado de segunda marcha, nunca tinha andado de alta. De alta naquela época era terceira, tá ligado? Hoje, alta é quarta, quinta, dependendo do câmbio. E entrar mais de 100 por hora na curva. Tipo, todas as pistas hoje, praticamente, a gente entra mais de 100 por hora. A gente faz drift já mais de 100 por hora. Mas, enfim. Vamos assistir. Primeira volta aqui. Se eu não me engano, isso aqui já era valendo, já, mano. Eu versus o Massami. O Massami andava de cedo às 14. Ele rodou. E, ó, eu tive que alinhar porque o carro era manco. Aí, todo mundo fazia essa reta aqui, ó. Um Furikai só, tá ligado? Todo mundo fazia essa reta, um Furikai só. E o meu carro não tinha força, mano. E pra não alinhar, eu jogava pra um lado, jogava pro outro, jogava pra um lado, jogava pro outro. Pra ir até o final. Isso quando dava, né? É claro. Eu nunca tinha andado em alta. O máximo que eu tinha feito era a segunda. Eu deu aquela pancada lá. Então, estragou um pouco a brincadeira. Mas não teve problema, não. Eu falei. Deu aquela pancada lá, mas estragou um pouco a brincadeira. Mas não tem problema, não. Na época, meu pai pagava tudo, né, velho? Tipo... Que engraçado assistir isso hoje, mano. Que engraçado. E as espinhas no nariz também é o que mais rouba cena na câmera. Segunda volta. Vocês vão ver a volta da pancada aí agora, ó. Mano, olha isso. Ele já tinha rodado, tá ligado? Tipo, de mó cota atrás. Já dava pra ver que ele tinha rodado. Só que, mesmo assim, eu continuei... Eu continuei fazendo drift. Sei lá, mano. Na minha cabeça, eu ia conseguir. Não sei. E fui cada vez entrando mais lá dentro do carro dele. Tipo... Peguei uma final boa. Fiquei oitavo colocado nessa época. Como eu disse pra vocês. Hoje, qualquer piloto que vem fazer aula comigo, sai melhor do que eu andava, tá ligado? E naquela época, tinha muitos pilotos que andavam igual eu andava. Não é à toa que eu fiquei em oitavo lugar. Na época, tinha quase 30 carros nessa etapa. Eram muitos carros. E, mano... Bizarro, velho. Bizarro demais rever isso daqui. Oitavo lugar. Felizão. Na época, eu era todo travado com a câmera. Na época, rapaziada, eu era muito travado com a câmera. Muito. Eu não falava, tá ligado? Eu era muito envergonhado, muito mesmo. Esse vídeo aí foi um vídeo que, na verdade, a gente não foi pra gravar o vídeo com estrutura, o videomaker e tudo mais. Lá na época, tinha o Rodrigo Lagoa, aquele que editou esse vídeo na época. A gente comprou ele. Não é à toa que nem esse vídeo tá no meu canal, tá ligado? E, velho, puta, muito, muito legal. Na época, pra vocês terem uma noção, como eu disse lá, era a primeira vez que eu tava andando com aquele carro na pista. É, na pista e na rua, em qualquer outro lugar, tá ligado? Tipo, eu andava de ômega suprema, 2.2, aspirada. Eu aprendi a fazer drift com aquele carro, andando com meu pai, andando em Itu, eu fui andar uma vez, um dia só, isso aí. Nessa época de Itu, quebrou a direção hidráulica, eu continuei. Quebrou o freio de mão, eu continuei. Tipo, eu queria andar, tá ligado? Eu era louco pra andar, mano. Todo mundo parava pra trocar ideia, pra descansar, pra trocar o pneu. E meu carro, por ser fraco e eu ser novinho, com todas as dificuldades que tinha, tava lá. Nem aí. E aí, eu tinha pouquíssima experiência, ó. De verdade, eu acho que eu tinha andado 3 vezes, ou 2 vezes, na serrinha com meu pai. A gente andava numa serra abandonada na época. Tinha um espaço lá que eu aprendia a fazer zerinho, oitinho, nas primeiras curvas. Fiquei até pendurado nessa serra. E eu fiquei... E uma vez eu andei num cartão de Itu. Então assim, eu não tinha muita experiência, tá ligado? No dia do campeonato, se eu não me engano, eu devo ter andado um dia antes. Eu não lembro, faz tanto tempo, gente. Isso eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 20. Ô, 20. Caramba, eu queria ter 20 anos, hein, velho. Hoje eu tenho 23. Foi bem no começo da minha carreira. Mano, foi da hora, velho. Foi da hora. Resumindo, eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo, tá ligado? Só, tipo, foi muito louco vivenciar aquilo. Depois daquilo, eu andei com aquele carro. Já turbinamos aquele carro. É isso mesmo, turbinamos. No primeiro dia que eu fui andar com o carro, que foi no campeonato de Franca, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi no campeonato de Franca. O carro já era turbo. A gente montou o carro com 0,5 de pressão, alguma coisa assim. Mas na época não trocamos junta de cabeçote, não fizemos nada. Só colocamos o kit turbo lá e já era pau no gato. Bem no modo soviético, assim, tipo, um jeito mais simples, econômico e barato na época. E aí, logo no primeiro dia, derreteu a junta e misturou água no óleo e foi pro cilindro. Então o carro começou a falhar. Nisso que ele começou a falhar, a gente tentou ainda andar com o carro falhando, mas não dava. E aí, tipo, eu fiquei super chateado, fiquei super frustrado nessa época. Meu pai pegou, olha que loucura. Olha o nível da loucura, do tesão, tá ligado? E da vontade dele de viver feliz. O que que ele fez? Ele tirou toda a água, toda a água que tinha no carro, tá ligado? Toda a água. Ligou o carro, o carro parou de falhar. Não tinha misturado água no óleo, muita água no óleo. Era bem pouquinho que tinha vazado, mas já era o suficiente pra matar o cilindro. E ele falou, vai lá. Tipo, eu dei duas voltas de classificação, o motor fundiu. O maior foi uma seda, tá ligado? E PT no motor. E aí, nisso que nós retornamos desse evento, que eu fiquei de fora porque o carro quebrou, foi aonde eu iniciei no Silvia S15. É isso aí. E a partir desse momento, o S13 ficou parado e pra sempre ficou. Na época eu não tinha condição financeira, não tinha nenhum poder aquisitivo pra poder fazer o carro voltar a andar. Não tinha, tipo, vontade de criar o canal, né? Porque eu não imaginava que, tipo, hoje eu ia estar onde estou. Assim, não que eu não imaginava que eu ia estar onde estou. E sim da mídia, e sim do YouTube, e sim do Instagram, sabe? Eu sempre quis ser um piloto, imaginava ter ganho vários títulos como, graças a Deus, hoje eu tenho. Mas eu não imaginava que eu ia ter toda essa mídia por trás. Que eu ia gravar vídeo todos os dias. Que eu ia ter um canal com quase 500 mil inscritos. Que eu ia publicar todo dia algum history no meu Instagram. Que ia ter sempre feed. Que eu ia ter diversos patrocinadores e apoiadores. Que eu ia ter um zeto maravilhoso como esse. Mas, tipo, era muito cedo, tá ligado? Pra imaginar como as coisas seriam. Era, tipo, tudo muito incerto. Na época meu pai me deu a Omega Suprema. Porque ele não sabia se era isso mesmo que eu ia querer pra minha vida. Se ia dar certo. Se eu ia pra frente com isso. E tudo mais. Então, tipo, era tudo muito duvidoso. Tudo muito incerto. Aí a partir desse momento, depois que eu peguei esses 15 que eu comecei a evoluir. Que aí foi, tipo, o ponto final, mano. Dá, vamos treinar, vamos evoluir, tá ligado? Esse negócio é da hora. Eu quero isso pra minha vida. E vamos que vamos. Só que não tinha o menor conhecimento de YouTube. Que o YouTube monetizava. Que o YouTube era a melhor plataforma pra crescer. Eu não imaginava que um piloto de drift hoje, pra conseguir patrocínio no Brasil. Ia ter que ter mídia, tá ligado? Por trás. Não só ser um bom piloto e ganhar campeonatos. E sim ter uma mídia por trás. Tanto é que eu demorei muito tempo pra poder ter essa mídia que eu tenho hoje. Pra poder criar o canal. Pra poder atualizar vocês. Era uma coisa muito louca, mano. Mas foi muito da hora reagir com vocês. Nesse vídeo. Bons tempos. Vídeozinho de um minuto, velho. Um minuto e pouco, mano. Bons tempos. Bons momentos. E eu sou muito grato por tudo isso. Muito grato pelo meu pai ter feito essa história que fez. Ter feito essa minha história. E, mano. Show demais. Mais pra frente, quem sabe eu não faça um outro vídeo reagindo pra vocês. Se vocês curtirem desse vídeo. Talvez na primeira descida do Mag Space. Tá ligado? Que foi uma coisa de louco. Da minha primeira vitória da minha vida. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como vocês reagiram. E o que vocês vão pedir. Mas já sabe. Se quer mais vídeos como esse. Comenta aí. Se gostou, likezão. E não esquece de se inscrever no canal. Porque estamos quase batendo. 500 mil, hein. E o Zetão vai lá e está lá. Pode apostar. Rapaziada, se gostou, likezão. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E fui.